Aoba, boba! Aeba! Zoando pessoas bonitas e gostosas. Vocês estão gostando desse formato aqui, galera? Zoando assim? Ou vocês preferem daquele outro jeito? Elogiando, fazendo e assim que... Eu gosto mais de culhambando. É sim. Eu também. O ser humano gosta mais de falar mal do que elogiar. Com certeza. É isso. Comenta aí o que você prefere e dá o play! Bora! Bora! O barco tá perdido no mar e ela faz isso aqui. O barco só vê o reflexo, o brilho no céu. Aí ele se liga. É mais fácil falar farol. Será? Porque tem gente que é burra e não entende. Pô, tenho vontade de conhecer um lugar onde tem a neve assim pra deslascar. Mas é muita neve mesmo, né? Só um pouquinho de neve. Eu queria ir pro lugar Pique Antártica. Deve ser horrível, né, velho? Ele só terminou o vídeo aqui que as calças caíram. Finalzinho do vídeo ali, as calças tá batendo na metade da bunda aqui, pô. Qual é que é a brisa dos caras usarem as calças caídas assim, velho? Eu queria entender. Ah, e o cara tem uma vontade de mostrar a bunda, assim, incontrolável. Que ele baixa as calças e deixa a cueca de fora. Quer exibir o bumbum de qualquer jeito. Adoro. Aí você apelou na música, tá? Faltou energia na casa dela. Que aí, gravando nesse truvo, a senhora é mocego, é... Atravou a luz de vela, só que essa é a romântica. Você deu uma lanterna aí e não pagou a conta de energia, não, foi? Vá lá. Mas vai lavar um prato, vai varrer uma casa, vai torar uma lenha, trocar uma lâmpada. A menina tava sem luz na casa dela, vai consertar. Um caba velho desse, fica... E tem moleque ainda gosta. Não duvido não, vocês gostam, mulheres? Vocês gostaram da performance dos rapazes aí? Nossa. Pega aí, moça. Vá lá. Gente, isso é amostrada, pai. Veste essa blusa direito. Fogo no chicote da Pega. Esse amizade quer porque quer ficar pelado. Jogando, os negócios caindo assim, todas se querem. Eu não vesti essa blusa ousada. A mãe tá vendo esse vídeo aí, teu pai. E por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos, que a gente não vê, onde andam isso? Aô, potência! Fecha a boca, Patrícia! E por falar em meluza, onde anda a canção que se ouvia na noite, nos baixos então, onde a gente não vê. Não dá, não. Ih, rapaz, não vai dar. Muita exibida. Já não basta ter uns peitão. A menina ainda chega na frente da câmera e grava o vídeo todo e assim. Onde anda a saudade? Onde anda? Ai, onde anda? É do Meikão. Deus é mais, viu? Bate uma roupa. Não tinha uma roupa mais maior, não, pra cobrir essas coisas. Fica mostrando essas coisas feias, menina. Se tiver menos de 10 litros, eu já falei. Eu não me chamo Belmiro. Um monte de homem pelado na festa. Tô curtindo, vamos ficar pelado. Vamos, meus brother. Vamos curtir, a gente não precisa de mulheres. Nós somos mais que as mulheres. Vamos todos ficar pelados. Vai, vamos rebolar. Tô ligado. Olha ela de novo, galera. Esse Gabriel tá de graça, velho. Não é possível. De novo. Vamos ver até quando ele vai botar essa mulher, galera. Olha, pelas minhas contas aqui, nos últimos cinco pessoas bonitas e gostosas, tá essa menina aqui. E um deles, ele ainda botou duas vezes ela. Duas vezes. Apareceu ela com amiga e ela sozinha, passando perfume depois que eu tô lembrando. Biel, Biel. Não sei não, viu? Se ele botar mais uma vez essa menina aqui, é porque tem algum caso acontecendo aí. Tem alguma coisa estranha. Olha o tamanho do short, meu irmão. Olha o tesão de mostrar a cueca. O cara usou uma bermuda que é quatro vezes o tamanho dele. Que forrava até uma cama a bermuda dele. Sou obeso ou lifestyle. A cuequinha, ele deixa mostrar. É porque é o estilo dele. Você tem algo contra? Eu não tenho, não. Eu só tô assim, falando que é a hipocrisia do ser humano, né? Ela botou o espelho lá atrás só pra mostrar a bunda. Deixa de ser assanhada, menina. Que coisa feia. Tu tá pensando que nós é besta? Ai, eu vou fingir que eu não sabia que minha bunda tava aparecendo ali. Ai, a galera. Ai, eu gostei. Foi do espelho. Pode olhar nos comentários desse vídeo aqui. Deve ter lá. Nossa, adorei o espelho. Ai, não sei. Espelho amigo. Isso é que é um amigo, né, amigo? Exibita. Mais um que faltou energia dentro de casa. Boa, rapaz. É complicado. É, rapaz. Eu tô ligado. Às vezes não sobra dinheiro, né? Às vezes gasta dinheiro todo fumando uma c... Às vezes gasta o dinheiro todo cheirando peda. E não paga a luz de casa aí. Pra gravar os... Tem que gravar no escuro. Faz o quê? Tô sem palavras pra essa poesia musical, ó. Eu vou me abster de comentar sobre esse vídeo aqui, tá? Que eu estou sem meus advogados. Olha lá. E a bundinha mostrando. O reguinho tem que aparecer. Esse aqui também é outro que Biel tá apaixonadinho. Biel tá apaixonadinho aqui. Aquela menina de cabelo cacheado e esse rapaz aqui. Todo vídeo aparece. Biel é Bia, hein? Pelo jeito é. Tô vendo que, olha... Tá atirando pra todo lado agora, né, Biel? Acho que é meu irmão. O que cair na rede de Biel é peixe. Não importa se é peixe ou peixe. Ele tá com medo. É mentira! Menina, não pode... Criança não pode gravar essas músicas não, menina. Tem quantos anos? Nove anos, né? Uma mãe sabe que tu dança essas músicas aí, sentando, Maria, vai não sei o quê. Uma mãe que deixa sua filha dançar essa espécie de música, olha. Queimar no fogo dos capeta do inferno. Tá aí, só faltou ser bonito e gostoso pra estar no vídeo aqui, mas valeu. Obrigado, amigo. Até nóis. Não é querendo falar mal dos outros, não, gente. Assim, nada a ver. Ô, camarão da peste. Pense no camarão, meu irmão. Ô, peste. Por quê? Camarão por quê? Não vou falar nada. Quem conhece sabe aí o que significa camarão. É, aí vai ficar difícil. Aí vai ficar difícil falar desse cara aqui. Ó, o cara é um super-homem. O cara flutua nas águas e, pô, aí voa e... Como é que é o negócio? Tem que ter um defeito, cara. Eu tô analisando aqui o vídeo novamente. O cara tem o olho claro, o cara tem o corpo bonito, o cara tem o cabelo legal. O cara não fez nenhuma cremosidade que fica... Feita, ligado? Aquela forçação de barra, não. Ficou legal. Mas ele tem que ter um defeito. Acho que ele tá ressurindo, tá, não? Mas aí também não é um defeito. Isso é apenas o jeito dele de ser. Peludo, pronto. Peludo, tá aqui. Não tu conhece gilete, não? É miserável. Peito de urso aqui, pô. Tony Ramos olhou pra ele e zoou. Falou, nossa, como tu é peludo. Tony Ramos, pra você ter ideia. Esse não sabe o que é gilete, não, mano. Peito de orangotango da... Deixa eu ver direito aqui que eu não vi, não. Ah, muito loira. Muito loirinha, muito loirice. Eu não gosto de muito loirice, não. Eu não gosto, não. E o rapaz não vai dar, não. Tá um loiro muito loirizado. Eu tô falando eu. Eu prefiro moreninha. Aí vai de cada um, né? Que vontade é essa, meu irmão? De ficar mostrando essa zoa dessas cuecas, velho. Isso aqui foi o espermatozoide mais esperto que tinha. Foi esse aqui. Como é que pode, velho? Como é que pode? Milhões de espermatozoide na sua peste, meu Deus. Ele tem uma versão de Lucas Paquetá. Um Homem-Aranha Emo. Um Ale Oliveira, que fica dançando assim, dando a bingada. Uma mistura de várias pessoas, pô. Só porque tem um sacão, fica aí tirando onda. Pera aí, pô. Não humilha os desprovidos de saco, não. Minha filha foi treinar ou fazer yoga nessa p***, essa academia. Essa aqui não é yoga, não. Pra você ficar esse estic... Que diabo é isso? Então, mano, vai treinar, rapaz. A nega só tá aquecendo, Patrick. Mas eu tinha vontade de ir pro exército, mas é foda o cara acordar. Só vem homem do lado. Sete horas da manhã. Sete e sete. Cinco horas da manhã. Os caras acordaram com balde de água. Acorda, vagabundo. Fala, pera aí, doutor. Deixa eu dormir mais um pouquinho, mamãe. E os caras acordam, pegam o cabo de vassoura. Se não acordar, eu vou furtucar até um. Gostei. Não, no cu do canal que eu vou passar. Ele gosta. Lá é ele, ó. Xô, 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 xô. Pera aí, deixa eu dormir, por favor. Ó o passeio, ó. Ó, faz o passeio, faz o passeio, faz o passeio. Faz o passeio. Ô, velho, não vai fazer não, velho. Ah, não, gostei não. Quando eu escuto essas musiquinhas... Eu só imagino... Gostei não. Não, achei cambota, capenga, xuxa. Tinha que fazer a dancinha. YouTube, é brincadeira, YouTube. Não bloqueia o vídeo, não. Não é bully, não. É só humores. É porque o nome do quadro é zoando pessoas bonitas. Por quê? As pessoas já são bonitas. A vida dessas pessoas são fáceis. É muito fácil. Então elas têm que ter um obstáculo na vida para se tornar pessoas fortes. Enfrenta o baileiro. Escolha do momento que... Assim, agora. Tá entendendo? É o quê? É o quê? Todo deslizandinho ele. Todo, tudo. Treinando para deslizar na pique. Ih, rapaz. All Black é complicado. Deixa eu ver aqui. Tá não, All Black não tá não. Ele tem uma bolsinha dourada ali. Aí o caba já tá lá embaixo. Há meia hora esperando. Bora, minha amiga. Eu já tô aqui lhe esperando. Diz o Grêmio. Ela, peraí, tá acabando. Olha aí. O que ela tava fazendo? Fazendo os caras de trouxa gravando TikTok. O que as mulheres fazem com a gente? Não tô mais aguentando mais. A gente chama os seres humanos haraquinídeos também, viu? Parece dois personagens de anime, né? Ó esse carinha. Parece aqueles bobinhos da escola. Mas, Thiago, hoje aí a festa vai ser muito legal. E a outra é a malvadona da escola. Que faz mula igual a menina, tá ligado? Parceiro, me passa a reza que tu usou pra pegar essa nega aí, véi. Ele não vai lidar assim, né? Ele vai vender pra ficar rico. Porque ele não é besta. É claro. O caba judiado desse. Pegar uma ignorância dessa. Puro ele não tá. Ele usou magia, não foi não. Harry Potter. Ele tá bem com cara de Harry Potter mesmo. E é isso, galera. Se você se divertiu, deixa o like e tchau. Até o próximo.